E aí galera, eu tô aqui com as meninas da banda Lipstick, que estão se preparando pra subir no palco. Quero saber como é que tá a expectativa de vocês pro primeiro show no No Capricho. A gente tá mega ansiosa, a galera tá lá enlouquecida e vai ser foda, a gente tá demais assim ó, a gente tá aqui tremendo assim, sério, a gente tá muito nervosa. Posso pedir pra vocês mandarem um recado pro pessoal do site? Claro, um beijão pra galera do site da Capricho que sempre apoia a gente, valeu mesmo! Valeu menina, bom show a Rafa! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti